Olá, seja bem-vindo ao Experimentos de Garagem. No vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida de muita gente. Às vezes recebo lá nos comentários como que eu faço para ligar uma carga maior num dispositivo desse de casa inteligente, sendo que a maioria deles não suporta mais que 16 amperes. Então, fica comigo que você vai ver que dica legal que eu vou dar para vocês hoje. Vamos imaginar, então, que você queira ligar várias lâmpadas no mesmo equipamento, mas aí não dá suporte por causa da carga. Ou então você queira ligar motores, por exemplo, um motor de piscina. Ou então qualquer outro dispositivo, porém o dispositivo de casa inteligente, esse que nós estamos acostumados aqui, ele não suporta. E aí, será que não tem como ligar? Não existe isso, a gente sempre vai arrumar um jeito. E pensando nisso, a gente correu atrás de uma solução, e a solução é esse nosso amigo aqui, o contator. O contator, ele é muito utilizado na automação industrial. E nós podemos usar ele também nas automações que nós fazemos dentro da nossa casa. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho o funcionamento do contator para evitar aí possíveis problemas na hora de ligar. Primeiramente, como que ele funciona? Ele é alimentado por uma bobina que normalmente no esquemático vem com a letra K. E aí você tem lá o A1 e o A2. Isso é um padrão dentro da automação industrial. Então sempre o A1 e o A2 são as fontes que alimentam o seu contator. O seu contator pode ser 110, pode ser 220, pode ser até alimentado com corrente contínua. Depende da automação que você quer fazer, existe um contator específico para aquela solução. Eles são, melhor dizendo, eles têm várias opções para poder atender as necessidades diferentes de cada cliente. No meu caso aqui, desse exemplo, só para vocês entenderem, ele tem os números, que são os números que de um lado entra a fase e de outro lado sai essa mesma fase quando acionado. Então aqui no meu caso eu tenho o 1, ele entra pelo 1 e sai pelo 2. O NA aqui do lado é que é normalmente aberto, então esse contator fica aberto. Quando energizado as bobinas, quando ele liga, ele fecha o contato e a partir daí passa a energia de um lado para o outro. A mesma coisa acontece com o 3 e com o 4 e o 5 e o 6. Nesse caso, o 5 e o 6 está normalmente fechado. Então, por exemplo, eu tenho uma carga, imagina aí, um portão e ele fica com a luzinha vermelha acesa o tempo todo. Quando eu aciono, liga a luzinha verde. Então, num lado aqui, o 3 e o 4 liga a luz verde, o 5 e o 6 está ligado a luz vermelha. Então, automaticamente, quando eu aciono, ele já acende a luz verde e o outro, o 1 e o 2, dá a partida no motor. Isso é só um exemplo para eu poder ilustrar. E o contator é um dispositivo, então, eletromecânico que vai permitir você trabalhar com cargas maiores, igual acontece dentro do relevo. Eu vou dar agora para vocês um modo simples, bem simples de ligar, só para poder facilitar o entendimento. Depois eu vou mostrar um jeito mais elaborado de ligar, que é o mais correto. Aqui, nesse caso, a gente já tem aqui um disjuntor. Normalmente, quando a gente trabalha com máquinas, a gente utiliza disjuntores para poder fazer toda a parte de proteção, etc. Tem que seguir a regra para evitar problemas aí nas suas instalações. Então, o disjuntor sempre tem que aparecer. Às vezes, a gente coloca nos nossos diagramas de forma mais simplificada, só para ilustrar o funcionamento. Mas não quer dizer que você não tenha que colocar. É muito importante usar esses dispositivos de proteção. Então, aqui no caso, estou assumindo que eu tenho o disjuntor para poder alimentar aqui o meu contator. Esse contator que eu estou usando aqui na bancada que eu vou mostrar para vocês, que é o contator da MEG, e ele tem, ele normalmente é aberto, tá? Ele fica, tem, todos os contatos são abertos e tem a bobina normal de todo o contator. E nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou acionar uma bomba de piscina usando aquele controlador meu do Novo Digital de dois canais. Poderia ser o de um canal também, mas eu peguei o exemplo aqui do de dois canais, que é mais simples, que tem menos fios para poder exibir aqui na tela. E como que seria essa ligação, então? Eu ligo o neutro, normalmente, no meu aparelhinho, no meu dispositivo. Ligo a fase, né? A energia aqui. Estou passando pelo disjuntor, que acontece na casa, nas nossas casas também. Nós temos um disjuntor separando aí os segmentos da casa. Depois disso, eu levo também o positivo para o interruptor. No caso aqui, pode ser um interruptor normal ou um de campainha. Estou usando aqui um de campainha, por exemplo, que é o de pulso. Depois disso, eu pego essa saída do interruptor e levo na alimentação do S1 aqui do meu dispositivo. Então, eu já fiz a montagem para poder acionar a carga. Depois, na saída, mudei até a cor aqui, está vendo? Aqui, eu liguei a linha, está vindo aqui, alimentando o meu dispositivo, beleza? O neutro, joguei aqui em cima, no meu aluno. Então, tem o negativo e está vindo o positivo pelo lado de cá, representado pelo meu fiozinho aqui de cor preta. Agora, eu ligo aqui a fase no meu bornezinho número 1 aqui. Ligo também o negativo aqui. Lembrando, esse aqui, o número 1, vai para o número 2 aqui. O número 3 vai para o número 4. O número 5 aqui vai para o número 6. Então, uma bomba trifase que entraria as três fases aqui, ok? E aqui, eu levo para a minha bomba. Vou assumir aqui que a minha bomba trabalha aí com o 110, por exemplo. Nós temos aqui também o 13 e o 14, que eu vou explicar no próximo exemplo, do que dá para fazer com ele, qual é a função dele. E a partir daí, o meu esquema de ligação está pronto. Já posso fazer dessa forma a ligação aqui da minha bomba, de lâmpada, do que for. A que precise de mais carga já vai funcionar desta forma, correto? Lembrando, mais uma vez, que esse meu dispositivo aqui é normalmente aberto, tá? Está no NO, né? Normalmente open, né? Normal open. E aí, aqui, tem essa especificação que atende a minha necessidade. Lembrando aqui, o A1 e o A2 são referentes à nossa bobina. Muito bem, algumas considerações. Nos botões que a gente tem no painel industrial, os comutadores têm os números, e normalmente é os números 1, 2 e 4 para o comutador. No normalmente fechado, nós temos o número 1 e o 2, e no normalmente aberto, 3 e 4. Esses dispositivos, a gente encontra nos painéis. O vermelhinho é o que liga, que na verdade é o que energiza ou que faz a parada. O verdinho é o que dá o start. Então, no caso aqui, quando você precisa acionar esses dispositivos, você tem aqui o botão de parada, o vermelho, e o botãozinho verde para fazer a ligação. E tem ainda o computador, que é essa chavecinha aqui, que tem a posição ligado e desligado, que junta a função desses outros dois botões. Aqui eu tenho um exemplo que eu peguei até do canal do Ensinando Elétrica, que eu achei o desenho dele maravilhoso e simples, e que tem todos os itens que a gente precisa aqui para poder explicar o que já acontece em uma instalação profissional. Aqui, no caso, eu tenho um disjuntor. Ele desce para o meu contator. Do contator, ele vai para um relé térmico. Quando a gente tem máquinas pesadas, esses motores, por proteção e por segurança, a gente adiciona um relé térmico. E no caso, quando é trifásico, você ainda tem um dispositivo que ele detecta a ausência de fase. Quando ele detecta a ausência de fase, ele não deixa que o dispositivo seja acionado para evitar algum tipo de problema e fazer a parte de proteção. Então, no caso aqui, um disjuntor está alimentando o meu sensor de fase, o meu sensor de fase está alimentando o meu relé térmico, que, por sua vez, está alimentando aqui o botão de parar. Quando eu aperto esse botão, pressiono ele, ele para. E quando eu pressiono ele de novo, ele volta ao estado que permite ligar o dispositivo. E aí, aqui eu tenho o botão de liga que faz a ligação. Aí você vai perceber aqui que tem uma ponte ligada no 13 e no 14. Essa ligação aqui, a gente chama de contato de selo. O que acontece? O botão liga, ele é um botão de pulso. Você liga e ele volta. Então, não teria como o dispositivo ficar ligado, porque ele liga e volta. Só que, no caso aqui, como é um contato de selo, quando você aperta o botão de ligar, como ele vai energizar a bobina, automaticamente, esse 13 e 14 aqui vai energizar. Então, ele volta a alimentar todo o sistema e mantém o dispositivo ligado. Isso evita sobrecarga na chave. Você usa o próprio contator para poder manter o dispositivo ligado. E para você interromper o funcionamento, você aperta o botão de stop, que ele vai cortar a energia aqui do contator. Esse é o jeito mais certo, que é o jeito correto e profissional de se ligar esses equipamentos. No caso aqui, uma bomba de piscina, por exemplo, ou outras máquinas. Agora, eu vou trazer para vocês um exemplo desse, adicionando o nosso dispositivo. Então, vamos supor que eu já tenha esse sistema montado e eu preciso adicionar a parte inteligente aqui para automatizar, para ligar pela internet, fazer toda uma outra programação diferente. E eu vou manter o botão de liga, mas você poderia manter o outro botão também para usar como switch ou qualquer outro botão para poder colocar aqui no nosso dispositivo. O que é a jogada aqui? No relé térmico, sai o botão de energia e liga o meu dispositivo da nova digital. A partir desse momento, eu vou entender o quê? Que as fases estão funcionando corretamente e o meu relé também está permitindo o funcionamento do meu dispositivo. Então, se o meu dispositivo estiver online, quer dizer que existe energia aqui na fase, lógico, tem que ter energia, isso não é para não funcionar, mas que está tudo correto, as três fases estão funcionando direitinho. Isso que eu quero dizer. E também não há nenhum problema com a parte de proteção do relé térmico. Então, a energia chegou aqui. O neutro... Ah, perdão. Aí eu aproveito que já tem o botão de liga, ligo lá no S1, ligo a energia que vem aqui do meu sensor térmico, vem para cá, no relé térmico, melhor dizendo, vem aqui para o meu dispositivo. A saída dele eu vou alimentar o meu contator. E depois eu ligo o neutro. A partir daí já está pronto o funcionamento para poder acionar remotamente ou então apertar aqui o botão de liga para poder acionar o meu dispositivo. Valdir, mas e o botão de desliga? Quando eu apertar aqui, o relé interno aqui do meu aparelho vai fazer o corte da energia que está alimentando, está vendo? Tem aqui o A1, ele está vindo somente daqui, então ele vai interromper essa carga. Diferente do contato de selo, que tinha aquela ligação entre o 13 e o 14, aqui do exemplo anterior. Lógico, se você quiser, você pode utilizar essa chavinha no lugar do botão de liga e desliga. Vamos para os testes agora. Estou aqui então com o contator, ele então trabalha normalmente aberto. Estou ligando a energia aqui, o positivo e negativo que vai para a lâmpada, poderia ser o motor. Estou colocando a lâmpada porque se trouxesse o motor aqui para a minha mesa de gravação aqui no escritório, não iria nem caber. Então estou usando aqui a lâmpada para poder justificar e mostrar. Tem a ligação então do A1 e do A2, que são as alimentações da bobina do contator. E essa alimentação aqui está vindo do mini Wi-Fi 2 canais e eu tenho aqui o interruptor para fazer a ligação direta aqui. Você vai perceber que o barulho aqui do contator, a mola dele é forte para caramba. Inclusive tem outros módulos que você pode adaptar junto aqui, pode conectar junto nele. Olha só. De novo. Então, funciona bacaninha e também dá para fazer a ligação pelo smartphone. Eu não vou fazer agora a ligação pelo smartphone porque não tem necessidade, vocês já viram aí nos outros vídeos como que funciona o mini Wi-Fi 2 canais. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o contator é muito joia para utilizar aí para amplificar e a gente conseguir usar outros dispositivos. Então, pessoal, nós podemos perceber que não é tão complicado fazer a ligação aí do contator junto com o dispositivo aí de casa inteligente. É legal que você pode montar isso na bancada, por exemplo, fazer toda a simulação, testar tudo antes, se você tiver alguma dúvida, para que você, na hora que for fazer a instalação real, não te traga aí nenhuma surpresa. Eu prefiro sempre trabalhar na bancada, simular tudo antes, simular com software. Normalmente eu simulo com software, depois eu faço na bancada e depois eu faço a instalação que vai ser definitiva. Outra coisa, o contator não é tão caro, então ele é um produto acessível, então não justifica você ficar sobrecarregando aí dispositivos de casa inteligente com cargas superiores aí ou então cargas muito próximas do limite, correndo risco aí de aquecer, danificar, inclusive até o fogo na casa aí por causa de um desleixo aí. Se você ficou com dúvida, coloca aí nos comentários, assim que possível a gente responde. Se você gostou desse conteúdo, considere aí deixar o joinha, está gostando aí do nosso material, se inscreva para não perder as nossas próximas novidades aqui sobre casa inteligente, impressão 3D, CNC, robótica, entre outras coisas que eu trago aqui no canal. Um abraço e até o próximo Experimentos de Garage!